De volta com o Bande Cidade com mais esporte. Agora vamos falar do Paulista de Basquete. Jogando em casa na noite de ontem, o São José reencontrou o caminho da vitória e derrotou na prorrogação o Osasco. Pois é, estava esperado, mas foi um duelo suado. Os joseenses saíram atrás do placar, mas nos instantes finais conseguiram superar os desfalques e venceram por 70 a 65. Começo de jogo com o Osasco marcando em cima e saindo na frente. A adversária tinha jogadas rápidas que terminavam em enterrada. Com isso, os visitantes chegaram a abrir 11 pontos de vantagem. Márcio Dornelis e Stéfano ajudaram o São José a chegar mais perto dos visitantes no placar. Esta força deu certo. A primeira etapa terminou em 18 a 19 para o Osasco. Segundo o quarto, o Léo Bispo foi o responsável pela virada do placar. E assim, esse cenário permaneceu até o fim do período. Só que nos segundos finais, o São José perdeu a disputa por apenas três pontos. O time da casa voltou do intervalo com vontade de virar a partida. Pastor garantiu mais pontos de longe e nos lances livres. Só que o adversário errou menos e fez mais pontos. Fechou em 44 a 48. Último quarto, o São José foi para o tudo ou nada. Os donos da casa partiram para o ataque e empolgaram a torcida. Nesse ritmo, conseguiu o empate e saiu na frente, com direito à enterrada de Douglas Nunes e sequência de cestas. Mas não conseguiu segurar a vantagem. Deixou o adversário empatar, ficar com dois pontos a mais. No minuto final, a decisão ficou emocionante. Márcio Dornelis conseguiu empatar a partida. Levou o jogo para a prorrogação. E nos cinco minutos finais, São José avançou com esta cesta de três pontos e Douglas Nunes no lance livre. E com mais cestas, o São José, que começou atrás, garantiu a vitória. Final de jogo, 70 para os donos da casa, 65 para o Osasco. Viemos de quatro resultados negativos, mas a equipe se portou bem hoje novamente. Não foi tão bem ofensivamente, mas defensivamente nós conseguimos sustentar. E nós estamos numa preparação que é visando o NBB. E dentro dessa evolução, quem sabe buscar um playoff aí para poder dar mais um lastro para a equipe dentro da competição. A vitória foi no sufoco, mas foi importante o resultado para o São José interromper a sequência de quatro jogos seguidos sem vencer. Agora o time segue recuperando os jogadores que estavam lesionados e estão entrando no ritmo do jogo. Estou recuperando pouco a pouco. Ainda não estou na minha forma ideal, mas gradativamente estou melhorando. Então, claro que não é desculpa, mas estou melhorando e espero o próximo jogo estar um pouco melhor para ajudar a equipe de novo. O cravo, um instrumento incomum datado da Idade Média, resiste bravamente ao tempo e novas mãos se empenham para manter a continuidade desta sonoridade ímpar na música clássica. Em São José dos Campos, o único músico da região que domina esse instrumento, um jovem de 26 anos, agora se prepara para estudar na Bélgica. Enquanto o som parece o de uma viola caipira, a aparência lembra muito um piano. Este é o cravo, instrumento musical que surgiu na Idade Média e hoje em dia é difícil encontrar por aí. O Vitor é responsável por manter viva essa tradição em São José dos Campos. O jovem de 26 anos é um dos poucos músicos da região que sabem tocar o instrumento. Fui buscar algum lugar que pudesse aprender de fato, estudar seriamente o instrumento e eu agarrei as oportunidades que eu tive. Eu tive a oportunidade de tocar em uma orquestra em São Paulo, uma orquestra independente, e ganhar experiência acompanhando cantores, tocando com outros instrumentistas. Isso que é o trabalho do cravista, é tocar com os outros, é ornar, embelezar a música. A música entrou na vida dele quando começou a fazer aula de piano aos 16 anos. Dois anos depois, ele ingressou no Coro Jovem da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e a vontade de se aperfeiçoar foi aumentando. Até que em uma excursão com um grupo na cidade de São Paulo, ele viu pela primeira vez pessoalmente o cravo em um concerto. Foi daí que surgiu a vontade de aprender a tocar o instrumento. O cravo, ele toca a alma. Quem ouve, pelo menos, eu acredito que sente alguma coisa, se impressiona de alguma maneira, até por não ser tão comum. De lá pra cá, o Vitor começou a participar de concertos, estudou música na capital paulista e também se formou regente. A experiência adquirida ao longo dos anos abriu portas pra ele continuar se aperfeiçoando ainda mais. Depois de ter participado de algumas audições na Europa, o músico foi selecionado pra estudar em um conservatório em Bruxelas, na Bélgica. O Vitor parte pra Bruxelas no dia 5 de setembro e este é um dos últimos recitais em que ele se apresenta antes de partir. Por isso, o evento já tem aquele clima de despedida. A apresentação faz parte do Festival de Música de Câmara, que aconteceu na capela do Parque Vicentina Aranha. E os astros principais foram eles, o Vitor e o Cravo. Tô, na verdade, muito emocionado porque essa capela, os meus avós se casaram aqui, os meus avós se conheceram no Vicentina. Então, tá sendo um sonho realizado, porque o meu sonho era tocar a cravo aqui nessa capela. Eu já cantei aqui com o coro, algumas vezes já cantei solando também, mas tocando cravo é a primeira vez. Então, eu tô muito feliz, muito emocionado, assim. Eu acho que a música, assim, toca a gente, o sentimento da gente interna. Então, eu acho que o Cravo traz isso pra gente e retorna a gente, assim, numa época anterior mesmo, né, século XVII, que seja, onde ele era muito utilizado. Ele caracteriza bem uma época, você tá entendendo, que é a época barroca, entendeu? Você acha que deixa, assim, a apresentação mais bonita quando ele... Com certeza, com certeza. O instrumento pertence à dona Ema, que cedeu o Cravo especialmente pro evento. Nós achamos importante a divulgação da música e, principalmente, desse tipo de música, que é a música barroca, que é de uma época e que poucas pessoas conhecerem. Inclusive, o Cravo é um instrumento que poucas pessoas conhecem. O músico tocou junto com este grupo, que utiliza cópias dos instrumentos dos séculos XVII e XVIII, como o violino e o violão celo barroco. A cada nota, o Cravo deixou o som da orquestra ainda mais harmônico. O Cravo é um instrumento de base dessa orquestra, né? Então, toda a harmonia, todo o chão, o chão da música é feito através desse instrumento. Então, ele é fundamental, ele é a nossa fundação. E, em cima dele, todos os outros instrumentos são construídos, né? Que sonoridade linda, né? Mas é orgulho de ver gente tão talentosa assim na nossa região, né? Esse foi o Banho de Cidade de hoje. Um bom início de semana pra você. Boa noite. Você fica com outras notícias, com o Jornal da Band, que traz aí os destaques do que foi notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. Bom início de semana pra você. Que bom.